Não quero mais, tá vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, e ainda jogar na cara que eu nunca presto Até que eu tento não se trouxar Mas o problema é que cê tem, tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Olha safado que chama Sou uma pegada que deslama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Olha safado que chama Sou uma pegada que deslama Me diz como é que não te ama Não quero mais, tá vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, e ainda jogar na cara que eu nunca presto Até que eu tento não se trouxar Mas o problema é que cê tem, tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Olha safado que chama Sou uma pegada que deslama Me diz como é que não te ama